Música 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 Vai carai Música 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 Tão quebrando ônibus, tudo ó Estão quebrando tudo! Olha que... Vimo, vimo, vimo! Vimo! Ele tá aqui no balu, mimo! Boa noite, comunidade do Viver Melhor. Estamos convocando aqui todos os moradores. Amanhã às 8 da manhã pra se fazer presente aqui na guarda principal daqui da bola da segunda etapa. Pra quê? Pra que o governador nos... Governador, queremos saber até quando nossas crianças vão ficar sem aula, até quando nós vamos ficar sem transporte público aqui na segunda etapa. E aí, os moradores do Viver Melhor se reúnem nesse momento pra questionar por que não pode entrar no Viver Melhor e sair normalmente, né? Ai, foi gostado! Pfff! 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 Pfff!